Vamos agonizar Passe pra sala, velho, novo, dor de manco A alegria que embala o nosso tranco Vai se formando este bom tempo animado No sapateado deste balo limpa banco E no embalo a sala se movimenta O salão encolho é o povo que aumenta Não bate casco de estricho de galpão Meu coração perde as redes de setenta E desse jeito toca a noite pelo dia Roco de cordão na universinha, melodia Nós temos preguiça mostrando esforça no braço E o cansaço trocamos pela alegria Vamos agonizar a passe pra dentro do rancho Quem não tem dinheiro vai entrando de carancho No sapateado vamos levantando poeira E na maneira que é o Rio Grande me desmancho E desse jeito toca a noite pelo dia Roco de cordão na universinha, melodia Nós temos preguiça mostrando esforça no braço E o cansaço trocamos pela alegria E o cansaço trocamos pela alegria E este é uma dança no chique preto e gauchada E o cansaço trocamos pela alegria E o cantaço trocamos pela alegria Legenda Adriana Zanotto